Você vai ouvir agora, com certeza, a carta mais linda sobre Jesus, do senador Públio ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. E a carta diz assim, Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouve coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra. É um homem de justa estatura, e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são da cor da terra, porém, mais reluzentes. Tem, no meio de sua fronte, uma linha separando os cabelos, na forma, em uso, dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como os raios do sol, porém, ninguém pode olhar fixo no seu semblante, porque, quando resplende, apavora e, quando ameniza, faz chorar, faz amar e alegre com gravidade. diz que ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente e, quando dele se aproxima, verifica-se que ele é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante a sua mãe, a qual não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado escreveste, dai-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. de letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos riem vendo ele assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia. Este documento foi encontrado no arquivo do duque de Cezadine em Roma. Essa carta onde se faz o retrato físico e moral de Jesus foi mandada de Jerusalém ao imperador Tiberio César em Roma ao tempo de Jesus. de Jesus.